Tá gravando? Tá gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite! Fala aqui Elinho Falamos aqui de São Bernardo do Campo, o cara no celular Tá tudo certo, né malandra? Tá tudo certo, tudo certo Tudo pode, né? Tá tudo certo A outra também no telefone Meu Deus do céu Onde não vai parar, fi? O outro também no telefone Eita mundão Mano, se você passar Hoje em dia, velho, e uns 20 30 carros Todos estão com a porra do telefone na mão, velho Você tá Tá maluco, velho Falta de consideração pelos outros, mano Falta de respeito, né? Com a vida alheia Porque você tá com o telefone na mão Você não tá precisando de atenção no trânsito Se o cara te der uma fechada, você não vai ter como desviar Você vai jogar pra cima de alguém É foda, mano É foda, é foda, velho Isso aí, né mano? Deveria ser um negócio muito, velho Fiscalização intensa, mano Tinha que ser, velho O bagulho tinha que ser frenético mesmo Em cima dos caras, mano Porque os caras não respeitam não, tio Não respeitam mesmo, mano Vai fazer o que, né mano? Quem sou eu, né? Pra falar isso aí pros caras, né? A gente é um amigo de... Servo Servo, mano É, mas tá valendo E é foda, nego O barato é louco, mano brava A gente quer abastecer a moto, mas não vou não Isso aí é louco Ai, caralho Abrei o farol Abrei o farol Carlos Gonzalez Ai, caralho É isso aí É o tanga fazendo merda, né mano Como sempre Sempre tem um fazendo macaquinha, né? Hehe Tem jeito Ai, Deus do céu Deus do céu Ó, é isso aí rapaziada Valeu, valeu a todos os inscritos aí do canal Muito obrigado Gostou? Deixa aquele likezinho lá Não gostou? Deixa o like também Se quiser comentar Falar alguma coisa Estamos lá pra comentar e falar também Certo? Certo rapaziada Tamo junto Isso é um rolezinho diário Nosso dia a dia Certo? E E É um percurso que eu faço diferente Do meu Itinerário de trabalho Né? Mas vamos que vamos Mas vamos que vamos Que louco cachoeira E tamo junto, tamo junto, misturado Todo mundo igual E é o que tá tendo Tá aberto? Oh, trinque pula Milagre Pegar tudo aberto assim É teta E é isso aí rapaziada Tá aberto? Tá aberto? Tá aberto? Tá aberto? É doido Cachoeira É doido É doido Cachoeira Bora que bora Bora que bora Bora pra casa malodrate Cachoeira Linha de pipa é foda né mano Bora tá de respeito do caralho Bora tá de respeito do caralho Falou, falou rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau